Boa noite galera, estou aqui de novo para mais um vídeo. Hoje então vamos voltar para o nosso primeiro experimento, o primeiro vídeo que eu fiz. A gente recebeu várias sugestões. Mentira, a gente não recebeu sugestão nenhuma. Qual é a melhor forma de a gente saber se aquela gororoba azul da minha boca é bactéria ou não? A gente é mais fácil de fazer isso, mais simples, mais rápido, seria pegar uma bactéria. Uma quantidade de bactéria que a gente conheça, uma bactéria que a gente criou em laboratório e tentar juntar com o enxaguante bucal e ver o que vai acontecer. E é exatamente o que a gente vai fazer. Então o que eu fiz? Eu deixei uma bactéria conhecida, uma bactéria de laboratório normal, chamada esterichia coli. Eu deixei ela crescendo em meio de cultura de ontem para hoje. Hoje tem um montão de bactéria dentro do tubo. E o que a gente vai fazer na bancada é juntar o enxaguante bucal com a bactéria e ver se vai gerar gororoba azul. Se é a bactéria que gera gororoba azul, quando misture as duas coisas tem que fazer um montão de gororoba. Certo? Concordam comigo? Então isso que a gente vai fazer hoje, peguem seus gelecos. Então, estamos aqui na bancada. Então a gente tem tubos com a mesma quantidade de enxaguante bucal, que a gente vai testar. E aqui atrás a gente tem diferentes quantidades de bactéria. Então aqui eu tenho só o meio de cultura, puro, sem bactéria nenhuma. Isso aqui vai ser o nosso controle. Teoricamente isso aqui não pode aparecer nenhuma gororoba azul. Aqui eu tenho o máximo de bactérias. Pode ver que o meio está bem mais tubo do que os outros. Cheio de bactéria aqui. Muito mais bactéria que tem na sua boca. E nesses outros tubos aqui eu fui diminuindo a quantidade de bactéria. Então aqui tem 10 vezes menos bactéria. Aqui tem 100 vezes menos bactéria. 1.000 vezes menos bactéria. Por aí vai. Isso a gente chama de diluição seriada. Certo? O que eu vou fazer é misturar as bactéria no enxaguante bucal. E vamos ver se vai formar agora a gororoba azul ou não. Beleza? Vamos lá. Vou começar pelo controle. E a gente vai dar uma misturadinha. Que é mais ou menos você bochechando. Vamos ver o que vai acontecer. Vou deixar aqui esperando e vou passar para os outros. Então, dá para comparar aqui. Esse aqui, esse tubo da direita é o tubo controle. Recebeu só meio de cultura. E esse aqui é o tubo que recebeu o máximo de bactérias. Mas, como vocês podem não ver, não tem, a princípio, diferença nenhuma entre os dois tubos. Então, não dá para a gente chegar muito à conclusão. O que a gente vai fazer agora é centrifugar esses tubos para ver se a gente consegue fazer com que alguma gororoba azul que esteja aí vá para o fundo do tubo. Na centrifugação, o que a gente vai fazer é pegar tudo que é insolúvel na água, ou seja, as coisas que não vão se misturar com a água, tipo aquela gororoba azul que forma, e ela vai para o fundo do tubo. A centrifugação, esses tubos vão girar muito rápido dentro da centrífuga, que é a máquina, e essas coisas vão ser direcionadas para o fundo para uma força, a força centrífuga. A mesma coisa quando você está em um carro que faz uma curva muito rápida, muito acentuada, e as pessoas são arremessadas em direção a uma das portas, e o que está na porta, no canto, fica todo esmagado pelos outros passageiros, certo? Então, os tubinhos estão aqui, indo para dentro da centrífuga, e agora a gente vai botar eles para centrifugar. Então, vamos ver se apareceu alguma coisa. Então, eu vou pegar um tubo controle, não tem nada no fundo, como vocês podem ver, e vou pegar um dos tubos que tem bastante bactéria. Então, embora não tenha nada aí do fundo, depois dessa centrifugação, não tenha nada aí para o fundo do tubo, a gente consegue, se vocês vão conseguir ver, tem uma... Agora, a gororoba ficou flutuando aqui, nos tubos onde a gente botou mais bactéria. Não sei se vai dar para ver ou não. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou usar uma pipeta, chamada pipeta pasterta, um pipetinho compridinho de vidro, para retirar todo o líquido azul e deixar esse negócio que está flutuando, tá? Então, eu vou fazer isso para todo mundo, depois a gente vai ver se a gente consegue ver a gororoba mais presente, onde a gente tem mais bactéria. Então, eu vou aqui retirar o líquido e deixar a gororoba flutuando, que está flutuando, grudada na parede do tubo. Então, agora que eu tirei todos os sobrenadantes azuis, a gente consegue ver bem, nesses que tem bactéria, que efetivamente aparece uma gororoba azul. Nesse tubo da direita, dá para ver bem que tem a gororoba azul grudada no tubo, e coisa que a gente não consegue ver em nenhum tubo, que recebeu apenas meio de cultura. Então, efetivamente, a bactéria gera aquela gororoba azul quando misturada com o enxaguante bucal. Agora, tem que arrumar uma forma de medir isso sem usar o olho, de uma forma que seja, a gente dê um número para a gente de alguma forma. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar esses tubos numa estufa, para evaporar um pouco da água que restou aqui, e depois a gente vai pesar os tubos. Teoricamente, a gororoba vai ter algum peso, quanto mais gororoba, mais pesada o tubo vai ficar, a gente vai conseguir transformar o que a gente está vendo em um número para a gente conseguir medir, certo? Então, a estufa estava demorando muito para secar o substituro por um banho seco, para ver se vai mais rápido. Então, agora, os tubos estão aqui secos, então a gente vai pesar para ver se a gente consegue medir a diferença entre os tubos, e ver se a gente consegue medir o quanto de gororoba azul ficou dentro dos tubos, usando a barata de precisão, certo? Então a gente vai pesar, anotar, e depois a gente vai montar um gráfico para assistir os nossos resultados. A gente chama essa medida de medida gravimétrica, porque a gente está medindo o peso de determinada coisa. Então, galera, esse aqui é o nosso resultado, que eu montei no gráfico, depois que eu pesei, eu montei esse gráfico aqui, então a gente tem a massa, ou seja, a quantidade de gororoba que a gente conseguiu pesar nos tubos, pela quantidade de bactérias de que tinha em cada tubo, tá? Então, aqui está em log, está log de 10, então quer dizer que cada ponto desse aqui tem 10 vezes mais ou menos, certo? Então, esse ponto aqui é o ponto zero, tá? Esse é o ponto zero, sem bactéria nenhuma, o nosso controle, deixa eu mostrar esse aqui então de controle. Quero só o meio de cultura, vocês lembram? Então, aqui se eu tenho uma quantidade de bactéria, aqui eu tenho 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1.000 vezes mais e 10.000 vezes mais, certo? E aí a gente consegue ver, pelo gráfico, que até 10, essa quantidade aqui de 10 vezes de bactéria, que eu não sei muito bem quanto é, a gente não tem muita diferença em relação ao controle, mas quando a gente passa para 100, 1.000 e 10.000 vezes, a gente consegue ver algum aumento na quantidade de bactéria, tá? Na quantidade de gororoba que apareceu. Embora a gente tenha começado a ver uma diminuição aqui, eu não sei se isso aqui tem alguma diferença realmente, isso é uma variação do experimento, como a gente só fez uma vez, não dá para saber muito bem. Mas o fato é que, tanto pelo peso agora, quanto pela gororoba que a gente viu de bactéria, no tubo diretamente, vocês conseguiram ver, a gente consegue ver que quando tem mais bactéria, a gente consegue ver gororoba. Então, galera, esse é o fim do nosso experimento, a gente conseguiu ver, então, conseguiu mostrar que a gororoba azul efetivamente pode ser bactéria. Se a gente mistura bactéria com o antiguante bucal, a gente consegue ver uma formação de uma gororoba azul. Então, a próxima pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, será que só bactéria gera aquela gororoba ou outras coisas podem gerar gororoba também? Então, outras coisas na sua saliva também podem gerar gororoba? O que mais tem na sua saliva que poderia gerar aquela gororoba? Ou será que você precisa da bactéria inteira ou parte da bactéria também geram aquela gororoba azul? E como a gente pode testar isso? Então, deixem seus comentários aí com sugestões de como a gente pode testar e fazer esse próximo experimento no próximo vídeo. Então, se você gostou do vídeo, curte aí, dá joinha para mais pessoas poderem ver o vídeo. Se você gostou do canal, se inscreve para não perder nenhuma atualização. E se você acha interessante, compartilha nas redes sociais com seus amigos para o canal ter um alcance maior. Certo? Então, a gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho